Estão dizendo que erraram a mão na atualização, que teve muito buff absurdo, muito nerf absurdo. Eu vou de react com vocês aqui, vamos assistir, né, ler, e eu vou, na minha opinião, junto com vocês. Vídeozinho sem edição, sem nada, básico das antigas, e no final tem um resumo, tá? Então, se quiser pular pro final do vídeo, eu sempre resumo tudo que eu acho da atualização. Começando pelo Warwick aqui na atualização, a atualização é do Arkane, né? Então, lembre-se que tem o rework do Warwick, tem o rework do Singed chegando aí, e, cara, não o Warwick, mas o Singed pra mim vai ser absurdo. Novos recursos, confronto. Com a estreia da segunda temporada de Arkane no último fim de semana, temos um novo modo de jogo por tempo limitado com vocês. Confronto é um modo de jogo que todos os jogadores podem escolher um item supremo logo no início da partida e liberar seus efeitos poderosos à medida que ele avança. Confira alguns itens supremos disponíveis. Essa é o esqueleto, quem tá aqui? Fugiu da morte, ficando imune. Cintila, ignora o terreno e se movimenta livremente. Legal. Poupou e Fishbones, ataque como e quando quiser. Ecos do coração, se fortalecer ou fortalecer um colega de equipe, você decide. Ué, é bem suportão, né? Escudo energizado, vigia, joga uma moeda e experimente o poder supremo de resistência. Ganhando o Bracex Tech, que efeito aleatório vai ganhar? Controle de grupo adicional, dano verdadeiro ou então é um item gacha? Legal. Novo jogo, minha opinião sobre ele é um modo legal, que no evento vai obrigar você a jogar uma ou duas partidas dele, pra você entender. Tem gente que gosta, eu não sou muito fã, tem gente que ama, por exemplo, o modo arena, eu nem entro. Aí vai de acordo com a pessoa, né? Principalmente pra jogar em grupo e tal, é legal. Mas, vou testar, trago aqui uma ideia pra vocês, se eu gosto ou não. Evento Black Friday Maluca. Com transmissão jogando partidas e ganho brindes. A Black Friday Maluca começa 10 de novembro. Eu nem tinha visto essa Black Friday Maluca, eu posso entrar no jogo até agora, pra gente ver. Começou ontem, pelo jeito, né? E... Depois que acabar o vídeo, eu entro no game, faço essa Black Friday Maluca e dou minha opinião pra vocês, então. Ou num vídeo mais tarde hoje, ou num outro vídeo. Não vai ficar no mesmo vídeo não, pra não bugar. Aqui a gente quer falar de mudança de campeão, principalmente. Blitzcrank merecia um buff gigantesco. O Blitzcrank tem sofrido muito na rota, mesmo quando acerta os puxões, turbinam dano para fazer socos machucarem de verdade. Isso aqui é uma coisa que eles falam lá no PC sempre. Eles falam que se você puxou com o Blitzcrank, você tem que ter abatido o alvo. Se não abateu o alvo, quer dizer que ele tá errado. Muito bom ter melhorado isso, tá? Então, o dano do puxão aumenta. 10 de dano, mas só isso. Pouco, pouco. Não, no último nível tá um pouquinho a mais legal, tá interessante. 20 de dano no segundo nível, 30 de dano no terceiro, 40 de dano no segundo, no último nível. Ok. Gosto, gosto, gosto. Como você upa o puxão de primeiro negócio, pode ser mais interessante. Tá ótimo. É isso. Se puxou, tem que eliminar. Essa que é a ideia do Blitzcrank, né? Turbo. Diminuir a duração da lentidão, isso aqui ajuda bastante. E na segunda conjuração, que você pode soltar aqui o turbo, a duração da lentidão também diminui. Beleza. Ok. Ótimo também. Dano ativo do campo estático, que é a ultimate dele. Ele aumenta o poder. Isso é muito bom. Porque a ultimate dele é muito boa, porque dá silence em área também, né, cara? Mas se desse dano, ia ser mais interessante. Aumentou bastante o dano. Cara, o Blitzcrank entra em jogo, tá? O Blitzcrank entra em jogo aqui como suporte de roaming. Se você não assistiu o vídeo de ontem, eu comentei um pouco sobre ele e Pyke, o quanto eles são diferentes, né, cara? E o quanto ele era horrível comparado com Pyke. Talvez agora, com essas mudanças, ele entra em jogo. Ele é um personagem legal de se jogar. Pena que é muito ruim, né? Então, se ele ficasse melhor aqui e como ele vai ficar, talvez ele entre em jogo muito bem agora. Samira precisava de um buff, na minha opinião. O dano da Samira está bem inferior ao dos outros. Beleza, é isso mesmo. Especialmente no meio do jogo. Demos um empurrãozinho na ult pra equilibrar as coisas. Ótimo, tá? Samira tem que tomar cuidado. Nossa, aumentou bastante. Ficou bom. 60% de dano de ataque é muita coisa no meio do jogo. Dois itens, ela vai começar a estourar os caras de novo. Nice do nice do nice. O problema da Samira aqui tá sendo ficar forte. A ultima hit dela é até interessante. Mas é aquela coisa, se ela conseguir ultar, ela tem meio que destruir os caras, tá? Pelo menos um papelzinho tem que morrer. Tava demorando muito, ela conseguiu soltar todas as skills e cancelava a Samira. Então, acaba sendo problemático isso. Ótimo buff, tá? Acertaram. Pelo menos acertaram dois buffs aqui até agora. Shyvana. Esse boneco aqui, ele é muito simples. É um boneco antigo, tem que mudar kit, tá? Ela merece... Ela já teve o rework de Rift com o Trinidad Jungle. Só que, sei lá, ela ainda é um boneco muito simples e meio chato de jogar, né, cara? Eu acho que... Beleza, pode dar um buff nela só pra ela ficar entre os power farms lá, junto com a Kayle da vida. Porque vale a pena fazer Nila e Kayle. Aí vai a Shyvana, é feio, né? Deveria ser Shyvana em primeiro lugar, mas teria, por exemplo. Shyvana precisa de mais resistência pra conseguir os acúmulos. Aumentamos a capacidade da sobrevivência dela. Ótimo. Aumentou a vida, aumentou a armadura. Muito bom. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, peraí. Bora. Foi mal chat? Linhagem dracônica. A linhagem dracônica recebida ao eliminar os monstros épicos, 8 de acúmulo e 10 de acúmulo. Tá, gosto. Melhorou, melhorou. Então, recebia 8 por 1 aos 10, agora vai receber 10. Ou seja, a Shyvana não tem que fazer dragão mais. Muita gente acha que a Shyvana tem que fazer dragão e falou. A Shyvana pegou dragão porque a passivana antiga era essa. Agora, se ela fizer o arauto aqui, o primeiro ela já pega 10 em vez de 8. Isso é bom. E descer do dragão ultimate, fúria recebida dela vai de 1 pra 1,5. Ah, o level 1 virou 2. Legal. Muito bom, cara. O 2 virou 3. O 3 ficou bufado. Vida recebida na descida do dragão, 230. Foi pra 300. Ficou mais vida. Ficou mais tampuda. É um estilo de personagem que eu vou gostar de jogar, acredito eu, tá? Eu não sou muito fã da Shyvana em si. Exatamente porque ela fica no meio termo, ela é híbrida, mas ela nem bate, nem apanha, ela tem que estar afidada, ela não tem setup de gank, então só ficar farmando desanima. Estilo Mastery mesmo. Só que agora com ela mais tank, você vai fazer ela podendo entrar e ela continua batendo bem, né? Então vai ser um personagem que vai ficar forte, tá? Shyvana entra no meta de novo aí por causa desses buffs. Ficou um buff forte nela. Echo. O desempenho do Echo na rota no meio está deixando a desejar. Ele tava forte, não tava deixando a desejar não. Vamos garantir que ele consiga farmar melhor a rota e chegar mais forte no fim do jogo. Ele fazia o trabalho dele, né? Mas só bufou o giratempo, ok. A primeira skill, né? Que você joga lá e espanca todo mundo. Diminui o tempo de recarga, que é muito bom. O dano de ida aumentou. Aumentou. Aumentou legal 5 em cada level. O dano de dispositivo na volta também aumentou 5 em cada level. Ok. E o dano contra monstros diminuiu, que é pra não fazer mais jungle, focar mais no mid. Ah, é um bom buff, é um bom buff. É só pra limpar o wave mais rápido também, pra fazer um clean wave pra fazer roaming melhor. Nautilus tem dependido muito dos itens pra aguentar dano, fortalecendo os atributos base pra que seja muito útil no comecinho de partida. Tá. Esse aqui é o buff mais forte pra mim, tá? Nautilus era um personagem muito chato já. Por ser chato, ele não pode ser forte. E agora ele vai ser chato e forte, tá? Então a gente tem um ataque básico maior, o que faz com que ele faça jungle melhor. Quando começa a pensar em nautilus até top. Jungle e top vai aparecer. Isso é um problema. E isso vai fazer com que ele fique muito forte e chato, porque ele pode usar AP também, tá? Dano dele de 60x70 na lança, o que deixa ele mais forte ainda. Nossa, aumentou o poder de habilidade. Não, diminuiu o poder de habilidade ainda bem, tá? Não foi só buff, não. Diminuiu a porcentagem do poder de habilidade aqui. Beleza. E o escudo dele aumentou pra 16% da vida máxima. Muita coisa, tá? É. Começa a pensar em nautilus tops, tá? Um bom early game com coração de aço vai ser um problema late game, tá? Então, talvez ele tome lugar de malcar e tome lugar de outros bonecos assim no top. O top com esses tanques também isso é bem fraco. Só que como ele faz coração de aço e cai muito bem, exatamente por isso aqui, ó. Os 15%, agora comprou pra 16% da vida máxima, ele começa a ser um boneco muito quebrado quando tá muito HP, né, cara? Quebrando o torre e levando todo mundo. É um boneco que eu acho chato de jogar, mas funciona muito bem, principalmente porque ele pode fazer HP, 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 HP e puxar aquele item no final, que é o transformar HP em AP, né? É um bicho interessante. Acho que o nautilus volta como suporte, principalmente, tá? E pra fazer level 1 muito bem ali na rota, que é a opção dele. E a... Fica forte no top também. Rengar. Rengar tem aterrorizado o Rift desde o lançamento do rework. É hora de ajustar o dano todo que seja necessário e pensar um pouco. Gostei do rework do Rengar. Acho que ele tava absurdo, mas não acho que ele era tão, tão absurdo assim. Não sei se ele seria um pique ao ban, por exemplo, igual hoje tá sendo a bombeça, tá? Um pique ao ban ali. Não acho que ele merece tanto nerf não, tá? Podia deixar do jeito que tava, até pra gente poder jogar com ele, pra ele aparecer sempre. Dano de ataque de 4 foi pra 3,5. Dano adicional de 50 no início foi pra 40. Baixou todos os níveis, baixou 10 em cada nível. E a porcentagem? Não, a porcentagem não baixou, ok. 35 pra 25 no dano adicional com ferocidade. Também baixou 10. Aumento do dano fortalecido, baixou 0.15, né? 0.20 na verdade. Aumento do dano de ataque base fortalecido, 0.35 na selvageria. Tá, foi um bom nerf na selvageria também. O dano da boleadeira diminuiu. O dano com a ferocidade também diminuiu. Ai, e agora o tempo de recarga aumentou em 10 na ult? Ah, cara... A minha opinião é que, de novo... Eles colocaram o Renga no merda e tiraram de novo. Foi forte o nerf, tá? Acho que foi daqui que a galera tava falando que os nerfs foram muito pesados, cara. Esse nerf do Renga foi forte pra mim. Não precisava desse nerf tão pesado, não. Não sei, o que vocês acham? Comenta aí. Pra mim tá pesado. Vão tirar ele de novo do jogo. Aí vale mais a pena jogar de Taylon, vale mais a pena jogar de Kazix na jungle. Milho. Nossa, podia nerfar esse boneco pra ninguém pegar essa bodega mais. Porque a galera acha que ele é roubado. Mas não é que ele é roubado. Ele é bom com certos campeões. Tipo o Millie e Caitlyn, aquele combinho idiota que todo mundo quer fazer, entendeu? Porque o range da Caitlyn fica alto o suficiente, entendeu? E aí ela pode fazer dano. Em vez de ficar pegando só a attack speed. Ela faz dano e aproveita do range dela e abusa, né? Aí podia dar um nerf, nem pra quietar o faixa, né? Milho é um suporte completo que se destaca pra ajudar atiradores que atingirem seu potencial ao máximo. Fizemos ajustes pra dar oportunidade de contra-ataque aos adversários. 570, 540. Baixou bastante, hein? Vai ser estourado o Milho agora. Nossa, baixou bastante, hein? Vai ficar muito papel. Ih, vai ser um suporte de mono, hein? Todo vapor. Dano adicional de 15% de campeões aliados. Agora 10% de ataque a campeões aliados. Nossa Senhora! Aí o nerf foi pra acabar com o boneco. Tiraram o boneco do jogo, hein? Fogueira aconchegante. Tempo de recarga aumentou em... Nossa, aumentou em 2 na primeira. Que isso, cara? Nossa, aumentou muito. 15, 16, 17... 3,5 minutos na última. Caraca! Aumento de alcance de ataque diminuiu. Tá 9 ainda no primeiro. Mas depois baixou de 16 pra 15. E os abraços quentinhos, a velocidade de movimento também diminuiu, hein? Isso, pra mim acabou, tá? Esse boneco acabou de sair... Picou esse boneco aqui e você tá viajando. Ele já não era um dos melhores suportes que tinha. Ele ali tava... Sei lá, se tem o Rank SS, ele era o Rank S ainda. Agora ele desce pro Rank A, na minha opinião. Nossa, fraquíssimo. Ô, tadinha da Jana. Mas isso aqui era Rank SS, tá? Tava forte. Ninguém dava moral, mas tava forte demais. Tinha uma opção bem segura de suporte. Aumentou... Eu já tô nem tão sabendo. Eu vou ir a buff, né? Aumentamos o tempo de recarga, não. Fazendo decisões, deve tomar conta com a jurar. É um buff... É um... É pesado, tá? Onde é tempo de recarga, fi? Nossa, de 13 pra 16. É, no último nível fica igual. Mas a gente... O escudo... A gente... O pau-escudo, eu acho. Se eu não me engano. Então, beleza. Não vai mudar muita coisa aqui, não. Tempo de carregamento, nível completo dele. 12 segundos. Foi pra 14. O dano dele... Abaixou. Ah, não. Dá pra jogar de Janna ainda, talvez não fique tão roubada. Mas dá pra jogar com ela bem tranquilo, tá? Não tá absurdo o nerf, não. Talvez o really game dela tá mais difícil, que é um problema. Mas... Depois do segundo item, que é onde ela tinha o Power Spike... Ela continua muito forte. Pode jogar com ela tranquilo. Oxi! Vai falar do Heimer de novo? Heimer tá tocando terror na fase de roda. Tá mesmo? Mesmo depois do nerf, ele tava tocando terror. Mas não sei se merecia nerf. Torrinha, dano contato 5 mais 35 de poder de habilidade. Foi pra 5, 10, 15 e 20, mudou. 25 de poder de habilidade, ó. Ah, isso aqui é ruim pro late game, cara. Não é foda, porque... Nossa, o Heimer foi da Lava Barra. Heimer sem smite, foi da Lava Barra. Acho que agora eu talvez não sole mais, né? E o laser da torre, que é o que mais arranca. Baixou 10% também, ok. Aí baixou também o dano estático dele. Ok. A granada dele, alcance da lentidão diminuiu, alcance da tordão aumenta diminuiu. Esse aqui era a skill mais roubada que tinha. Tava muito forte essa skill aqui, comparado com as outras. E o teammate, dano ao contato na torre. Ah, foi a torretona que mudou, né? Diminuiu o dano da torretona. De 40 pra 35. E de 70 pra 60. Cara, ok, ok. Ainda tinha muita gente picando o Heimer. E quem joga muito bem, igual o Tygen tava jogando, eu vi o campeonato ele jogando. Eu falei, caraca, jogou bem de Heimer aqui. Fazia muito estrago, cara. Por causa que você consegue dar um combo e matar o cara. Torreta, stun e míssel matam um cara, entendeu? Isso é muito forte num boneco. Eu acho que o Heimer tem que ser um boneco mais de setup. Não um boneco que aniquila os adversários desse jeito. Foi bom, foi bom, foi bom. Acho que não foi ruim esse nerf que ele deram, não. Aqui é umas coisas que vão tirar, né? Tipo, no final de jogo ele vai ficar meio... Nhe. Lucian. Ajustamos a habilidade do Lucian pra que ele saia um pouco melhor. Gosto, eu gosto disso, tá? O Lucian é muito forte, só que, pô... No meta atual é chato jogar com ele no late game. Tomara que melhoraram isso. Dano de ataque base. Pô, diminuíram. Estragaram. Tô de sacanagem. A armadura aumentou, ficou mais tanque. Isso é bom. Pra campeão mais close range. Pequeno range. É bom, cara. E a resistência mágica aumentou. Isso aqui é muito bom, tá? Por mais que você tenha perdido dano de ataque. Mas isso aqui é muito bom. Disparo iluminado. Vigilância ao ser curado ou protegido com escudo por aliados. Ou quando um campeão inimigo aproxima a imobilizado. Os próximos dois ataques de Lucian causam mais 20... Mais 20% de dano de ataque. Armazena até 4 ataques fortalecidos. Dano do segundo projétil. 50. Foi pra 40. 57, 55. 65, 70. Pro final de jogo. E a chama ardente aumentou uma coisa. Quando os campeões aliados ativam a marca. Ele concede vigilância ao Lucian. Tá legal. Ok. Cara. Eu gosto desse negócio. Mas eu não sei se ele ficou fraco, né? Porque... Não sei se eles ficaram com medo de deixar muito forte. Fizeram isso. Mas tenho medo de ter deixado ele muito fraco agora. Mudança nas mecânicas do jogo. Runas. Pós-choque. Nossa. Galho vai ficar um monstro, tá? Presta atenção no Galho por causa disso aqui. Galho tá muito forte. Só que ele não tinha uma runa muito boa. Porque pós-choque não tava tão forte nele. Raia, meia, né? Porque ele não é um boneco pra fazer full up. E aí eles colocaram pós-choque. Aumentamos o dano adicional do pós-choque. E a capacidade de sobrevivência que ele proporciona. Agora a runa será escolha pra incelidar os campeões. As pessoas precisam chegar perto e aplicar controle de grupo. Em uma visão, o campeão inimigo concede 35 mais 60 de armadura adicional. Agora vai pra 80. Forte, hein? 20%. E... 80 de resistência mágica? Também. Resistência mágica adicional por 2 segundos e meio. O dano também aumentou. O que é muito forte. E 3% da vida máxima, é. Presta atenção no Galho tanque agora, tá? Principalmente Galho suporte fica forte. Galho suporte fica forte. Galho mid fica muito forte. Nossa, Galho vai ficar muito monstro. Arã mudaram algumas coisas. E Didi. É isso. Resumão, como eu gosto de fazer. Pós-choque foi muito forte, então presta atenção nos tanques. Nautilus começa a entrar em jogo muito bolado, tá? Ele tomou um buff agora e essa pós-choque é a runa dele. Então ele vai segurar todos os danos do mundo. Renga dá uma sumida. Milho acaba do jogo. Sai totalmente. Janna continua igual. O Echo continua igual. Shyvana talvez entre no metro pra competir com Kale e a outra menininha lá, a do chicote. Samira volta a jogo, mas senão ainda não é melhor ela descer nem de longe. E Blitz é possível ser picado quando você quer fazer roaming em algum jogo. Beleza? Acho que é isso. Vamos ver o que tem mais pra lançar pra gente. Eu passo pra vocês. Um beijo pra quem ficou nos vídeos. E assiste o vídeo de ontem que tem os melhores dúvidos da Tier List, cara. Ali é aquele vídeo. Aquele vídeo salva seu jogo se você tá jogando na botlane. Beijo pra vocês. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.